Marhaba, habibti. Kifik, meniha. Então, seu sonho sempre foi falar árabe, então tá muito bom, um sonho muito maravilhoso. Então, se você quer aprender árabe, você agora tem uma oportunidade. Eu estou com vontade de ensinar. Voltei a ensinar aula língua árabe online e também personal. Se você quer, você que tem que decidir. Eu estou pronta para ensinar e você quer aprender. Então, assim, antes de tudo, escolhe realmente a data que você está pronta para começar a aprender. Não é só fazer aula, tem que estudar aula. Cada aula que eu dou tem que estudar, estudar durante uma semana, porque a língua árabe também não é tão fácil assim. Mas eu tenho um jeito fácil para você falar logo. E eu começo com pronomes, depois eu começo com verbos, conversação, pratico jeito que depende de sua necessidade e juntos vamos realizar seu sonho de falar árabe. Imagina, há seis meses para frente, você já fala, está conseguindo conversar coisa básica. Está conseguindo falar de passado, de futuro, de presente de um jeito bem simples. Isso está bonito, muito bonito. Então, vamos lá. Liga para mim. Decide. Decide e toma atitude. Porque eu não posso tomar atitude. Ninguém vai tomar atitude de realizar seu sonho. Só você. Então, pensa bem. Escolhe um horário bom que você quer. E entra fazendo minha aula num método especial, simples e rápido e fácil. Meus horários. Eu tenho online, segunda-feira, 20 horas, quarta-feira, 16h30, quinta-feira, 19h30. E se você prefere uma aula online particular para você, o pessoal, só você, também podemos conversar. Liga no telefone 964-1122-60. Ou vê aqui, conversa comigo no Almawal, aclimação, Hua Beno de Andrade 517. Ahlau sahla, habibti. Inshallah, enti, rah, tehki árabe. Ahlau sahla.